E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje eu trago com vocês top 10 aliens mais criativos de Ben 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, no passado eu meio que fiz um vídeo com esse mesmo tema, então esse aqui poderia ser considerado um remake. Talvez, de certa forma, é como se fosse uma versão atualizada para 2022 de um tema que já foi trazido no passado. Então, vamos deixar aqui bem claro de que é um top 10, mas não é uma ordem decrescente, tipo, do mais criativo ao menos criativo. Não, é só uma ordem aqui aleatória, uma lista de aliens criativos, beleza? E também vamos levar em consideração aqui de que tem aliens que são criativos, só que eles têm os mesmos poderes. Então, esses aliens eu vou deixar no mesmo top, entendeu? Como se fosse um alien só, só que eu vou falar dos dois aliens, beleza? Então, vamos lá para os aliens mais criativos de Ben 10. Começando aqui, galera, com o Shama. Tá que o Shama, ele não tem um dos melhores nomes, né? Tanto que ele tá lá na lista dos aliens com piores nomes. Mas o alien em si, ele se demonstra ser bastante criativo. Ó, e vamos deixar claro também aqui, galera, que criatividade não tem nada a ver com exclusividade. Não é porque ele é um alien criativo que ele tem um poder exclusivo, não. Por causa que o poder de fogo é algo que é comum. Muitos personagens de vários filmes, séries, desenhos, tem poder de fogo. E é tanto que eu fiz um vídeo, né, dos aliens de 5 personagens de fogo que perdem pro Shama e 5 personagens de fogo que ganham do Shama. Se você não viu, clica aí no card. Mas isso tudo mostra que o poder de fogo é o comum. Agora, a maneira que o Shama utiliza os seus poderes de fogo aí é uma coisa que é diferente. Por causa que o Shama, ele tem em sua composição não apenas fogo, mas também plasma. Que isso deixa o fogo dele bastante poderoso e diferenciado. Porque ele pode usar fogo em baixas temperaturas até embaixo d'água. Ele pode modelar o fogo dele pra criar até shurikens de fogo. Ele tem um teletransporte de fogo, tá entendendo? Tipo, é a pirotransportação. Ele vai de um canto pro outro utilizando só o fogo. E não só a ele, mas também como outras pessoas sem fazer com que elas sejam prejudicadas com o calor. Então, o poder secundário dele é criativo, né? A semi-geocinese, que ele pode controlar aquela rocha lá que ele usa pra surfar. Que é como se fosse até uma espécie de telecinese que ele usa. É muito interessante. E é claro, o poder que faz jus ao nome dele no original, que é Heat Blast. Que significa explosão de fogo, explosão de calor. Que ele pode utilizar o fogo dele pra explodir qualquer coisa. Mesmo que essa coisa não seja necessariamente inflamável. Então, pra mim, realmente o chama tendo um poder padrãozinho, né? Que é um poder de fogo. Mas os feitos dele mostram que não é tão padrãozinho quanto parece, né? Realmente, ele usa de uma maneira muito criativa. Bom, o poder de tecno-cinese não é algo que também é raro de acontecer. Muitos personagens podem controlar a tecnologia. Mas da maneira que o Ultra-T utiliza... Cara, eu só vi ele. Eu não vi nenhum personagem que tem um poder parecido com o dele, não. Tipo, ele consegue incrementar nas máquinas, né? Tipo, ele se torna a máquina pra depois poder aprimorá-la, entendeu? Isso é uma coisa que só ele faz, cara. Se você conhece um personagem que usa o poder... Esse poder do jeito do Ultra-T, comenta aí. Porque eu não conheço, não. Então, pra mim, é muito criativo esse negócio. Fora que ele tem mais poderes além disso. É por causa que o Ultra-T, ele tem aquela questão, né? Que ele tem mais parcela do bem do que outros áreas. Ele é incompleto, né? Mas se ele fosse full-blow, ele teria muito mais coisa, né? Tipo, ele poderia se transformar na máquina sem ter que incrementar primeiro. Porque os meca-mófos calvânicos, em si, a espécie do Ultra-T é muito criativa. É porque eles nasceram de um erro, né? E o erro criou essa espécie muito massa aí no universo Ben 10. Eles podem crescer de tamanho, aumentar tamanho, eles podem disparar raios dos olhos, entendeu? E até no reboot, o Ultra-T também mostra um destaque, tipo, no episódio lá, Omni engano, que eu considero um dos melhores episódios de Ben 10. Até quem não gostava de Ben 10 ficou sentido, né? Ficou tocado com a morte do Ultra-T, o sacrifício que ele fez pra aprimorar o Omnitrix, entendeu? Então, cara, o Ultra-T realmente é um alien que representa demais essa questão da tecno-cinese. Mas no mesmo lugar dele aí, né? Como eu falei, alguns aliens que têm os poderes parecidos ficarão no mesmo lugar. Temos o Diabrete, que é outro que ele utiliza esses poderes de tecnologia de maneira diferente, por causa que ele basicamente pode não só quebrar, destruir, mas ele pode destruir e depois reconstruir em algo novo, em uma máquina nova, entendeu? Pode pegar qualquer coisa e transformar em uma máquina totalmente diferente do que ela era originalmente, entendeu? Pra usar ao seu bel prazer. Fora que ele também conta com a personalidade dele, de menino porreta, e isso combina muito com esse alienígena, né? Também tem a roupa de aviação, que eu já expliquei o motivo dele ter essa roupa. Ele em si, esses dois aliens aí de tecno-cinese, realmente são aliens muito criativos. Glutão e Besouro. Os dois aliens que têm o poder de gula. Eu sei que um é mais poderoso que o outro, né? O Glutão, ele tem mais capacidades em gula do que o Besouro, mas mesmo assim, eles têm esse poder de comer qualquer coisa e depois poder disparar. O Glutão dispara Lug, o Besouro dispara raios poderosos. É uma coisa que pra mim é criativa. Eu sei que tem gente que não gosta do Glutão, mas cara, pelo amor de Deus, o Glutão é muito poderoso também. O cara poder comer qualquer coisa e depois disparar uma explosão com isso, né? Tipo, mano, a cena que ele come a sub-energia, que é uma energia mais forte do que o Sol e depois ele dispara uma explosão assim muito poderosa. É algo assim que é marcante de ver em Ben 10, sabe? E esse negócio de criatividade é tanto que antes o Glutão, ele só poderia comer alimentos inorgânicos. Ele não podia comer coisas como pizza, entendeu? Só que aí o Duncan Roleal, ele fez um retcon nisso pra ele poder comer, sim, outros alimentos, né? Alimentos da Terra pra poder expandir a criatividade, entendeu? Então, isso tudo já mostra aí que o Glutão tem muito a oferecer pra nós. E o Besouro não fica de fora, não. Daqui, como eu falei, ele é mais limitado. Por exemplo, aquela máquina da encantriz, ele disse que seria demais pra o Besouro comer. Talvez o Glutão comeria aquilo ali, pode ser, né? Mas mesmo assim, o Besouro também tem a sua marca registrada. Além de que ele, em Supremacia, ele parecia um tirano, um robô, parecia um tubarão. Ele tem um chifrezão ali, a questão da regeneração, que é algo que é um poder baseado numa característica do animal. Que ele é baseado, que é o Besouro, entendeu? Então, cara, os dois alienígenas realmente, eles são sim criativos. Mega olhos. Então, você olha pra esse bicho aqui, aí você vê e fala. Ah, ele deve ter poderes oculares, né? Visão de raio-x, visão de calor, visão ultravioleta. Não, ele não tem poderes baseados em poderes oculares, não. Mas sim, ele pode disparar raios lasers e, através disso, usar elementos diferentes. Tipo, ele pode disparar um raio laser normal, mas ele pode disparar plasma. Ele pode disparar um raio congelante. Ele pode disparar eletricidade, fogo, também um gosma pegajosa, entendeu? Mano, isso tudo é criativo. Além do próprio design dele também, ele tem olhos em vários lugares do corpo. Mas no lugar que era pra ter, que era no roxo, ele não tem. E também tem o orelha de morcego. Ele é baseado naquele monstro lá do Power Rangers, só que muito melhorado. Cara, com certeza o Mega Olhos, não tem dúvida não. É um alien que a galera caprichou muito pra fazer. Vamos aí a um polêmico, fogo-fato. Será que ele é criativo, né? Porque muita gente fala que ele é só uma cópia do chama com o cipó selvagem. Mas não é bem assim não, galera. É por causa que o chama, ele é muito mais poderoso que o fogo-fato em que exita o fogo. Sim. Mas a maneira que o fogo-fato utiliza o fogo dele não é como se ele fosse feito de uma composição de fogo. Não, não é isso. Ele simplesmente usa o metano. O poder dele é metano. Que ele inflama na sua mão, assim gerando o fogo, entendeu? Então pra mim isso não seria uma cópia do chama, entendeu? É só uma maneira diferente de utilizar o poder do fogo. Agora, a clorocinese que o fogo-fato tem, o poder das plantas, comparar com o cipó selvagem. Bom, eu acredito que o fogo-fato tem mais poder de clorocinese do que o cipó selvagem. Ele demonstrou mais feio, né? Tanto que em Supremacia Alienígena temos essa cena aqui. Fogo-fato supremo! Uma planta? É só uma cópia do cipó selvagem? Claro! Você lembra do cipó selvagem fazendo isso? Ó, se bem que é por causa que o bem ele se esquece, né? É porque, assim, essa cena fazia sentido até Supremacia Alienígena. Que realmente o espó selvagem demonstrou isso, né? De que poder disparar sementes e assim fazer crescer videiras, né? Porque foi um feito muito impressionante, né? O fogo-fato ainda mais o supremo. Ele conseguiu fazer nascer aquelas videiras na mão da mãe sapiens celestial. Isso realmente foi uma cena muito legal. Só que aí veio o Omnivest, né? E nos flashbacks lá do Ben de 11 anos, o Kevin, que absorveu o Omnitrix novamente, aí ele ganhou parcela dos áreas adicionais. E entre eles tavam o cipó selvagem, ele conseguiu fazer aquilo, né? De fazer crescer videiras igual o fogo-fato. Então, é meio que, tipo assim, o Ben tentou humilhar ali, só que ele não conseguiu. Porque ele não lembra, né? Ele não lembra que com 11 anos ele já podia fazer isso com o cipó selvagem. Já que o Kevin demonstrou isso. E em Omnivest, né? No tempo do Ben de 16 anos, ele mostrou também, né? Ele disparou aquelas berinjelas, aí fez crescer videiras, entendeu? Então, realmente, os cipó selvagens, assim, a partir de Omnivest, veio pra mostra que ele tem os poderes iguais também em relação à clorocinese, ao fogo-fato. Tanto que antes ele não tinha mostrado nenhum feito de regeneração. Tanto que tem até essa cena aqui, que parece mesmo, né? Que ele tinha medo de ser cortado e não ia crescer de novo, né? Teve todo esse medo. Mas talvez é porque o Ben não sabia que os florados não podiam se regenerar. Mas em Omnivest é mostrado pelo Pax, que ele pode sim se regenerar. Mas mesmo assim, o fogo-fato ainda mostrou feitos mais impressionantes de clorocinese. É como poder se liquefazer daquela maneira ali. O cipó selvagem não demonstrou. Também poder controlar abóboras mutantes, poder controlar as plantas, né? Essa forma aí, só o fogo-fato que demonstrou. O cipó selvagem não demonstrou fazer isso. Mas enfim, ele ser a mescla dos dois, de fogo e planta, pra mim, é algo que é muito da hora no fogo-fato, entendeu? Então sim, ele é bastante criativo. Devo comentar se você acha o fogo-fato um ali criativo ou não. Vamos agora pra cromático e feedback, né? Os dois áreas de absorção e redirecionamento. Eu sei que tem outros áreas que tem os poderes aí de eletricidade. E muitos desses áreas a gente também pode absorver e redirecionar energia, né? Só que não é o poder principal deles. Todo área elétrica, o poder principal deles é o quê? Eletricidade. Agora, no caso do feedback e do cromático, o poder principal dos dois é a absorção e redirecionamento de energia. Porque, cara, o feedback aí, ele pode absorver o universo, né? Ele pode absorver o Big Bang. E o Duncan Royale confirmou que ele pode absorver níveis multiversais, portanto que as leis físicas desses universos sejam semelhantes, entendeu? Então é algo assim que é absurdo, vindo da parte do feedback. Fora os poderes adicionais que ele tem, né? Como a eletricidade através de fios elétricos, poder levitar, ter atributos físicos, né? Agilidade, força e tudo. E o cromático do mesmo jeito, né? Ele também tem um feito do caramba, né? Que o Duncan Royale confirmou que ele pode absorver a energia da estrela Ranger, né? Uma estrela muito mais poderosa do que o Sol. E fora os outros feitos, né? Que o surgilito demonstrou, né? De poder voar em velocidades relativísticas. Ele tem uma força grande, resistência, cristalocinese, entendeu? Mas o poder principal deles que é a absorção e redirecionamento de energia da maneira que eles utilizam é sim criativo, galera. Até porque é legal, né? Ver o cromático disparar aqueles raios multicoloridos dele depois que eles absorvem a energia. Eu acho massa demais. Outro polêmico aqui é o Blox, galera. Por causa que o Blox muita gente não gosta. Mas tá bom, tudo bem que você não gosta do Blox. Mas você tem que concordar comigo que a maneira que ele modela o corpo dele não é que nem os outros raios. Porque o Gosman, ele modela o corpo dele por causa que ele é uma suspensão coloidal. Então ele tem a maneabilidade completa do seu corpo, né? Ele pode modelar, sim, o corpo dele e tudo, né? Como o Gosman faz. Agora, o Blox, ele faz como se ele fosse um Lego, né? Porque Lego ele não é. Ele só parece com Lego, né? O Blox é confirmado pelo Derek J. White que ele é feito de organo silício, entendeu? Mas é que pra nós parece Lego. Mas mesmo assim, ele pode modelar ali e se reconstruir de várias coisas, né? Ele já virou catapulta, ele já virou um campo de força. Ele pode virar o que ele quiser ali, só se reconstruindo, destruindo, construindo de novo. E tudo isso com o seu próprio corpo. E eu nunca odiei o Blox, tá entendendo? Eu sempre achei ele um Aryan muito massa. Eu não entendo porque é que tanta gente odeia ele só porque ele parece com Lego, tá entendendo? Eu sei que no conceito mesmo, assim, fora do universo da série, era pra ter um Aryan Lego e tudo. Mas eu acho que isso não tira o ar da graça do Aryan, entendeu? O jeito que ele usa os poderes dele pra mim é massa demais, é muito massa. E os Supremos? Será que os Supremos são criativos? Eu escolhi dois Supremos pra gente considerar aqui no top de hoje, galera. Começando com o Enormossauro Supremo. Eu acho muito criativo, sim, a maneira que ele usa os poderes dele de disparar os mísseis. Tem muita gente que fala assim, ah, o Enormossauro Supremo dispara mísseis, oh meu Deus. Tem gente que faz meme com isso. Mas se você for ver o conceito do pior cenário, aquilo tudo que eu fazia a série de vídeos aqui do canal. Que a gente considerar que no pior cenário possível, ele trocou o poder do Enormossauro convencional. Que era utilizar os ossos dele pra expandir e assim ter o poder de crescimento. Ele trocou esse poder pra poder transformar os seus ossos em fragmentos e assim dispará-los como mísseis. Eu acho esse conceito muito criativo, galera. Não sei vocês, mas pra mim é uma das coisas mais criativas que eu já vi em Ben 10. Agora, mais criativo que isso é só o Friagem Supremo mesmo. Ele usa um fogo tão frio que queima. Ou seja, ele usa chamas congelantes que absorvem a energia do alvo e usam essa energia pra queimar. Entendeu? Tipo, ele suga todo o calor ali do alvo que ele toca e depois ele usa essa própria energia pra queimar. Ele também usa plasma, assim como chama, entendeu? Eu acho que os aliens que usam plasma são sempre os mais criativos, né, galera? Mas, sério, eu acho que é muito legal essa maneira que ele usa esse poder dele, né? Mesmo que em aparência, né? O povo fala que é uma aparência mais preguiçosa, né? Por causa que é a mesma coisa do Friagem, só muda alguns detalhes. Mas acho que a utilização do poder dele é o que faz mais a diferença. E por último aqui, galera, temos o Alien X. O Alien X, mesmo que ele seja um alien que é uma divindade, que tem poderes que o permitem alterar a realidade, em outras mídias também tem personagens que tem esse mesmo poder, vai dizer que outros personagens executam isso da mesma maneira do Alien X? Não, galera, porque pra ser um alien que o cabo tem que conversar com suas consciências, né? Com duas outras, duas vozes, que essas vozes são a fração da personalidade do usuário, né? Que são bélicos, a voz da raiva e da agressão, e serena a voz do amor e da compaixão. Aí você tem que convencer ele dois pra poder fazer qualquer ação com o Alien X, cara. Isso é só ele, entendeu? Que tem. Eu acho criativo demais. Por mais que em um miniveste, né, o Ben, ele ainda tenha isso, né? Só que ele consegue convencer de uma maneira mais rápida, e mesmo que ele demore a convencer. Por causa que o Alien X tem a dilatação temporal, ou seja, não importa quanto tempo o Ben passa lá no debate com bélicos e serena, a decisão que ele vai tomar, ela vai ser retroativa, né? Vai ser naquele exato momento do presente, e isso não vai afetar ainda. Não afetaria em uma luta, não afetaria em algum evento, entendeu? O que ele decidiu ali, mesmo que demore muito tempo, vai ser considerado ao tempo presente, através da dilatação temporal. Então isso tudo torna o ser mais forte que está no Omnitrix, também um dos aliens mais criativos aí. Mas é isso, galera. Se for ouvir, espero que vocês tenham gostado. Comentar aí quais outros aliens você também considera criativos, em relação a poder, em relação ao conceito dele. Deixa aí nos comentários, beleza? Então deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro. Ative o sininho, falou e tchau! 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 Tchau!